A Organização Não-Governmental Fontil considera decisão do Conselho-Ministro com a barratura de imposto seletivo Rússia por cento lima ou por cento rua vírgula lima de afeta a economia da ação. Durmai acompanha a entrevista com o diretor-executivo Fontil Valentim da Costa Pinto e a segmento 7 minutos. A Organização Não-Governmental Fontil considera decisão do Conselho-Ministro com a barratura de afeta a economia da ação. A Organização Não-Governmental Fontil considera decisão do Conselho-Ministro com a barratura de afeta a economia do Conselho-Ministro com a barratura de afeta a economia da ação. O Conselho-Ministro com a barratura de afeta a economia do Conselho-Ministro com a barratura de afeta a economia da ação. O Conselho-Ministro com a barratura de afeta a economia da ação. O Conselho-Ministro com a barratura de afeta a economia da ação. O Conselho-Ministro com a barratura de afeta a economia da ação. O problema é isso, mas não importa o que não é. Isso não é necessário muito, mas nós temos que ter alternativas, que nós temos que ter opções de fonte 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 de fonte. Isso existe o problema. É isso que eu percebi, as fatias são que tem a necessidade de continuar e tem a mudança com a política que é que tem a subsidiar isso na UNAFAT e tem a organização que continua a privilégios, a lei, a pensão e a mudança e não temos a ideia, não temos a ideia significante não é ver o nome, não tem que mais de uma coisa, que a gente tem que compartilhar, que a gente conhece que tem a ajuda a população, que tem que compras que a gente vai acessar sobre a base do Sira e a gente tem que precisar de aula mas o governo tem que a gente tem que continuar a gente tem que acessar sobre fundos petrolíferos e a gente tem que a gente tem que a gente tem que começar a gente aplicação a taxa a gente quer dizer que tem que a gente tem que que a gente tem que a gente contribuição então a gente tem que se senta a gente O governo tem que continuar a investimento. Investimentos são muito altos para absorver tudo isso. O governo tem que ter um investimento. A taxa da água e a fonte do que consideram esse rendimento doméstico, o problema é que se absorve com os fundos petroliferos no começo. Tem que ter demandas de melhor trabalho. Precisa o samba. Para o futuro, a gente tem gasto de contínuo bote, mas a gente tem o GDP, mas a gente tem a solução, mas a gente tem a aceita taxa. Se ela aceita taxa, mas a gente tem a opção, a gente tem o governo, tem que usar, por exemplo, a gente deve, por exemplo, mais sustento a gente tem desenvolvimento. E isso é muito importante. O governo, pronunciado, tem que a gente tem um dia que acaba falando, mas também tem que tem a pensar, mas também tem que ter um tempo para o mercado. Mas o governo tem que ter um momento de alcançar, mas tem que ter um mercado em relação a uma forma de um mercado, porque é brasileiro. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O governo tem que aplicar o nosso planeta. E o governo tem que aplicar o nosso planeta. E o governo tem que aplicar o nosso planeta. Diag, o governo tem que ter uma taxa. Você tem que ter um investimento e um produto. O risco é o estado de morrer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?